Oi, meu povo! Nem se conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Esse vídeo está enorme, mas vale muito a pena vocês assistirem até o final. A Thaís dando uma lição de gratidão, uma lição de vida, contando um pouquinho dos seus sonhos. E sendo grata a cada dia pela felicidade que ela está vivendo. A gente conheceu a Thaís muito tempo atrás. Eu fui conhecer mais a Thaís através da Fazenda. Então, ele vem acompanhando ela até os dias de hoje. Praticamente, ela e o Biel. Então, a vida deles mudaram muito. Eles só têm a agradecer. Ela tem a casa dos sonhos. Adquiriram o carro também que eles estavam querendo. E a Thaís falou em uns stories anteriores que tem vontade de ter uma casa aí na praia. Então, ela vai conseguir sim. Com essa fé, com essa força de vontade, eles vão conseguir sim. Porque são jovens e trabalham muito. Então, galera, espero que vocês gostem. Tenha esse vídeo também como uma lição, né? Como um incentivo aí pra vida de vocês. Boa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. E bora pro vídeo. Bom dia, gente. Caiu da cama hoje. Já tô pronta aqui, ó. O meu compromisso do dia. 7h45 da manhã. 7h45? Nossa, agora são. Mano, olha. Eu tô muito disciplinada. Tô chocada. O que esse nariz fez com essa mulher aí? O que esse nariz fez comigo? Eu acho que de tanto eu segui tudo a risca, tudo certo. Pra tá tudo certo, né? Eu fiquei assim, gente. Organizada com as minhas coisas, com os horários, com tudo. Aí eu coloquei... Eu tô com o macacão aqui, que ele não tem manga, ó. Tá muito magra. É, sério. Gente, olha que risada mais feia. Porque a boca não abre, não ri. E aí eu coloquei esse... Sobretudo. Risada de Kardashian. Achei esse... Voltando. Esse lenço da Luiz Vitora e coloquei pra comer na capa e na bolsa, ó. Ah, legal. Eu achei que ficou bem legal. E o futuro? Ah, e coloquei o coturno no pé. Porque é tipo assim, eu tinha colocado volta, mas eu fiquei muito arrumada. Tipo, muito... Aí eu falei, ah, vou botar o coturno, eu vou quebrar. Aí eu coloquei o coturno pra ver que também eu sou da Maloc, entendeu? Eu tô arrumada, mas eu sou da quebrada. Entendeu? Uma jogada. E aí eu vou tomar só um cafezinho preto. De manhã eu não gosto de comer muita coisa. Tipo, tomo café preto. Mas aí na frente eu vou comer alguma coisa. Quando eu lembro que eu tenho que comer. E tem café branca? Tem. Se botar leite, chega café com leite. Café preto. Café preto. Ah, cada um com sua área. Né, gente? Gente, eu postei pra vocês esse buquê que eu comprei. Tava bucho. Porque as florzinhas ainda iam abrir. Olha só como abriu hoje. Ai, que linda, gente. Olha que fofura. Desabrochou. E essas todas vão ficar igual a essa, ó. Nossa, bom dia, Flor. Olha. Bom dia, nenê. Ó, me dando beijo, né? Já dando beijo, mamãe? Onde é que ela já tá aqui, ó? Onde é que ela já tá aqui, mamãe? Mamãe? Tô indo. Céu nublado, em Sampa. Não, me encheu, pra que Deus. Qualquer coisa me liga. Toda vez que eu saio, ele fala. Qualquer coisa me liga, que eu vou de moto. Olha, amor, o esquilo. Que lindo, gente. Que esquilo, é macaco. Que menina ali. Ah, não, é esquilo mesmo. Um esquilo do nada. Aqui, gente, uma floresta. Mas, enfim, vamos começar o dia. Tchau, te amo. Nossa. Ai, gente, cada dia que passa eu tenho ainda mais a certeza, a convicção que eu vou estar viva pra testemunhar o milagre que Jesus vai fazer na minha vida, principalmente musicalmente falando, porque, né, as pessoas desacreditam na gente e você só é alguém pra alguém se você for alguém, entende? Deu pra entender mais ou menos? Né? As pessoas se afastam de você, né, as pessoas, é, você é como um produto, sei lá, descartável, que se você tiver um hype, tá todo mundo ali, ó, te amando, te amo pra lá, te amo pra cá, vamos isso, vamos aquilo. Mas, deixa passar essa onda do hype pra tu ver. Aí, só assim, você consegue ver quem realmente, né, tá do seu lado. Então, assim, eu sei que são as pessoas que estão do meu lado e se eu puder fazer qualquer coisa por essas pessoas, eu sempre vou fazer, mesmo que pouco, sempre vou fazer. Mas o que eu tô falando é que muita gente, muita gente, coloquei um filtro porque minha cara tá muito de sono, eu acabei de acordar, é, muita gente, né, que desacreditou, né, que, sei lá, nunca deu, nunca botou fé. Vai botar fé. Por isso que eu acordo sempre todos os dias em busca do meu progresso, sabe, sem passar por cima de ninguém, né, sou pessoa de poucos amigos, porque eu e minha família, nós todos, né, somos de poucos amigos, porque o mundo é muito falso, né, as pessoas só querem estar com você, realmente, se você tiver algo a oferecer pra elas. Então, é, tô aqui, na luta, todos os dias, né, incansavelmente, sou uma indomável sonhadora, eu sonho com tanta coisa e eu não paro, entendeu, até eu conseguir o que eu quero. Então, assim, tô muito convicta do que Deus tem preparado pra minha vida. Ai, Thaís, você tá cantando Vitória antes do tempo? Não, eu tô pregando aqui e falando pra vocês que Deus vai transformar a minha vida. e eu tô falando isso espiritualmente falando mesmo, o quanto que eu tenho fé e eu acredito, né, e é a fé da gente que leva a gente pros lugares. Tudo que eu tenho hoje, a minha casa é própria, meu carro é próprio, então tudo que eu tenho hoje foi a minha fé, gente, que me levou. Então, eu sou uma testemunha pra poder falar sobre esse assunto, entendeu? Então, assim, prova viva. Minha filha foi Deus que me deu, meu esposo, a minha família unida hoje. Então, isso tudo, tudo, minhas realizações pessoais até hoje, até aqui, foi o meu Deus quem me deu e é o mesmo Deus quem vai me dar o que eu quero, aonde eu quero chegar. Isso é muito forte, muito forte. E a coisa mais perfeita que ele já me deu, chama-se a palavra felicidade. Hoje eu sou muito feliz, muito feliz. Nossa, agora eu tô em busca de coisas que eu preciso realizar, assim, coisas minhas pessoais que eu preciso realizar. Mas a minha felicidade hoje, não tem preço não, gente. Eu já chorei muito nessa vida. Eu já sofri pra caramba nessa vida. E hoje eu tô na glória. Hoje eu tô na glória. Amém. Obrigado, Deus. É isso. Vamos começar o dia. Acredita no teu sonho, acredita no teu progresso. Não move as pessoas, se afasta dos bajuladores, se afasta mesmo. Seja pessoa de poucos amigos, que tu vai vir aí. Pega a visão.